E aí, pessoal, chegamos aqui agora, onde caiu a segunda ponte, deixa eu ir até ali, essa foi essa ponte aqui, pessoal, ali, ó, eu não sei se tem vídeo aqui no canal dessa ponte, mas eu acho que eu tenho foto aqui de que eu tirei nela, hein, antes dela cair, né, vou tentar deixar aqui pra vocês verem, olha só como, pessoal, só podia que foi interditado no mesmo dia que caiu, aqui parece que não caiu, mas lá do outro lado caiu, descendo, olha só, aqui, pessoal, ali, tá interditado, não dá pra passar, né, aqui algumas máquinas dos militares, gente, parece que aqui tá parada a obra, não sei, horário de almoço, né, Agora a gente vai descer Aqui Aqui, pessoal, não sei se vocês lembram, mas bem aqui Tinha, tinha casinhas, não tinha casinhas, foram tiradas as casinhas daqui, dos moradores também, acho que foi, foram indenizados, né, tiveram que tirar porque aqui vai passar caminhão grande, coisa pequena também, mas não ia dar pra passar coisa grande, sabe, passar máquina, olha só Tem gente trabalhando ali Aqui, ó Quebrita Gente, o sol tá bem Bem forte hoje Ali, pessoal, dá pra ver melhor ali onde caiu, ó Poxa, não dá pra ver aqui Dá pra ver um V ali que fez a ponte Boa tarde Boa tarde E é ruim aqui na câmera que não dá pra fazer o van Mas aqui a ponte, ó Ali foi feito um V Que caiu bem ali Tô meio ruim da gripe, pessoal Mas É isso aí Trazendo as informações aqui pra vocês diretamente Do canal Avenue Viajante Aqui na BR319 Gente, essa ponte aqui Fica aqui na BR319 Onde é a BR319? BR319 é A BR319 liga o Amazonas à Rondônia Ok? É isso aí, pessoal A gente vai atravessar aqui Tem um homem ali com um olho no cara feio pra nós Mas É isso aí Olha só ali como que tá, ó O trabalho tá acontecendo, pessoal Eu vou agora tentar gravar com a câmera celular, tá? Aí eu vou juntar um vídeo com o outro E vou colocar aqui pra vocês Tá bom? O trabalho aqui não para não Eu pensava que não estavam trabalhando Mas estão Aí, pessoal, continuando o vídeo Olha só como que tá Olha só Aqui, ó Já foi colocado muita brita ali em cima dos tubos, ó O pessoal trabalhando ali Ali é ponte, quebrada Olha só Acompanha aqui o trabalho, olha só Vou passar pro lado dali, pessoal Olha só Quando a água subir A água subir A água vai levar, né? Não esporte Mas vamos ver aí quando começar a subir Quando começar a subir Quando começar a subir Esse daqui é o trajeto que o pessoal faz Pra atravessar aqui, né? O pessoal aqui dá pra ver melhor Pessoal, gente Gente, quem não viu o último vídeo Vai lá ver, ok? Vamos lá ver o último vídeo postado aqui no canal Pra vocês verem Como avançou aqui esse trabalho, tá? Esse trabalho aqui é um trabalho de Um trabalho provisório Só que a água A água A água sobe A água desce também, né? Vai ser um trabalho provisório Eu acho que depois daqui vai ser balsa também Quando o rio estiver enchendo vai ser balsa Não sei, ninguém sabe o certo, né? Bora aguardar aí Gente, agora eu vou pegar meu celular Vou gravar com o celular pra dar zoom, tá bom? Mostrar melhor aqui pra vocês Aí eu vou estar finalizando esse daqui Mas eu vou juntar os dois, ok?